Música 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 Que bizarro Time Sticking Vai ser, ah mano o cara tem unicórno O cara tem unicórno Não sei não tem unicórno, você perdeu unicórno Vai ser mais fácil Vai ir todo mundo pelo lado Criado que vai se achar outra coisa Aqui ó Chegou Mano, olha esse time, que bizarro Cadê o back deles? Já morri, já morri Era pra tentar ser engraçado, não é? É, que tristeza Tá sendo não Tô com pouca life Então Eles vão ficar só matando Mas eles não vão comer Não tem como, só não Ai, tô com muita pouca life Matei ninguém Olha o bug aqui Vai morri Aqui passou na frente do meu tiro e morreu Aí Mais um Não, nem sei quem foi Aí ó Três Não dá pra ter como uma experiência não Passa no foguinho Lucas vai mandar esse foguinho aqui Pra ajudar Não, não tem como uma experiência não Essa é impossível Eu imagino outro time Ah, vamos brincar Vamos encontrar um time todo de flanco Não vale fugir piranha Não vale fugir Não vale fugir Eu coloco outro aqui, otário Destruí minhas torrentas que eu coloco outra Morri Caralho Morri Tô perdido Tô perdido Hum, você tá perdido Hum, hum Eita Maybe não Maybe não Oh, que vacilo Que vacilo Maybe Maybe não, maybe sim Entendeu Entendeu, entendeu Entendeu, entendeu Entendeu a piada Entendeu a piada A vossa, em inglês Ha, bilingue Ha, ha, ha Trilingue Trilingue Ha, ha, ha Ai Ela tem três línguas Que dizer Entendeu a piada em portugueses Que você tá aqui em espanhol Fico curte música coreana Se eu uso também Se eu uso também Se eu uso também Se eu uso também Chega mais Só te mostrar minha assura Desculpa Ele vem pra lá Ele se controla pra lá Hum, vai pegar no fogo Olha lá Morreu Ha, ha, ha Vamos cá tentou trollar Ele não Vai falar não Vai com o time de flanco Vai com o time de flanco Vai com o time de flanco Vamos trollar Vamos trollar Dois tá de bueno Amiga Meu Deus Não 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 O cara tem isso aí Ele só tem tudo lá mesmo né Não é possível Olha meu Olha meu emote aqui Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Não danço Ah, eu tenho esse também Eu danço Também tem? Olha o meu Olha o meu Olha o meu Olha o meu Olha o dedo né Olha o dedo né Mentira, eu vou de costas não Olha aqui Olha aqui ó É sobre como começar Hã? Os caras não veem né Pode deixar Ai, eu tô com apocalife Ah, ai Mano, alguém vai me peçar a me Tira dela Tira de longe É bem complicado Um bom de longe Ih, tô explodindo Ah, me Ah, me Com muita apocalife Com muita apocalife Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Amigo É pra tu encontrar Não, não Não, não Não dá o Gunai Fuxi não, piranha É regra O Gunai foge né Você não pode dar o Gunai Fuxi não Tá, passa isso aí Gunai Fuxi Tá, tô aqui atrás Cê chamou pro x1 Tem que ir pro x1 até o final A regra é clara Tô escrito ali na regra Os paladinhos lá Quando você aceitou Os termos de responsabilidade Lá Exatamente Você nunca foi cheiro de um x1 Jamais foi de um x1 Cê morre Mas morre com dignidade Ah, meu Deus Oh, véi Cês querem morrer toda hora Cara, filha da puta Tiago Eu falei Agora que eu morro Porra Nossa É nossa Puxa o ouvido Quem tá faltando? Tem porra o agressão Porra o agressão E aí E aí Ai 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 Eu fiz o avó Se a gente tá brincando aqui Só desculpa Vamos jogar a cena aqui Agora Tá menor Não foge Não foge Piranha Aí Eu gosto desse tipo de pessoa Que foge Eu tô bem boa Você morreu Thiago Poxa Thiago Não Eita O Lucas loucão Já chegou correndo assim Do nada Ui ui Fiz de androlox É uma piada Eu falei que comecei a estudar, né véi Então Então Eu fui lá, né véi Porra Não vou aprender Vou aprender Vou aprender a desenvolver show, né Caralho Cê sabe que cê vai tipo Que é tupido De um negócio 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 Não entendi Foi fácil Cê sabe que cê vai ter um negócio De um negócio De um negócio De um negócio Tipo Seja Não Muito obrigado Então O programa que a gente gostar É Shavascript Ó Que lindo Aí Aí Esse cara passou na frente Dois Essa aí que foi fugir Cursão Véi Essa aí Essa aí vacilou muito Ah Muito obrigado Realmente É isso véi Essa foi a primeira vez Que hoje Qual a chance De fazer 20 barra com barique Eu acho Fácil demais Fácil demais Fácil demais Fácil demais Fácil demais Fácil demais Galerinha Mas se o vídeo é esse O cara tentou trollar Não conseguiu Se vocês gostaram aí Compartilha se inscreve aí Mas eu vou falar Até mais Tchau O canal do Thiago Quanto tempo duro o seu curso Quanto tempo dura o seu curso? Quanto tempo dura o seu curso? Tchau Tchau Obrigado.